Fala moçada, tudo beleza? Hoje o bate-papo é com nós aqui, da família Nômade. Eu sou a Clara. Eu sou o Bruno. E tem ainda o nosso filhote B de 6 anos que não está aqui para poder se apresentar. Está curtindo a vida doidado aí? A primeira pergunta, como surgiu na vida de vocês a ideia de ser nômade? Aí já pode me dar com o que a gente trabalhava e fazia antes. Bom, a nossa primeira ideia de ser nômade, de viajar o mundo, morar no motorhome, viver na estrada, vamos dizer assim, surgiu quando, desde o tempo da faculdade, que eu já viajava bastante, eu gostava muito de campismo, né? Sou professor, se não falei ainda, antes de estar nessa vida, eu era professor de geografia, trabalhava no curso pré-vestibular e todas as férias eu viajava muito. Já fui para a Europa, Estados Unidos, México, América do Sul e grande parte do Brasil. E surgiu muito essa vontade de falar, pô, por que isso aqui não pode se tornar algo integral? Viver na estrada e, inclusive, trabalhar como nômade digitais. Então, acho que desde aquele tempo da faculdade, das primeiras viagens, até as nossas viagens de carro, já surgiu essa vontade, quando a gente vê alguém na estrada com um Kombi, né amor? Sim, confesso que a vontade partiu dele primeiro, antes de vir para mim. Na época eu estudava psicologia, em 2018, antes da gente cair na estrada. E aí, quando ele veio me falar dessa ideia de querer tirar um ano, a princípio era só um ano sabático. É, eu falei, ó, vamos viver um ano na estrada, uma barraca de teto, um ano sabático, vamos continuar a sua vida, para ver como é que seria depois disso, né? Sim, e aí eu confesso que no início eu falei assim, nossa, ele está doido, né? Ele está pensando uma coisa que não tem como a gente realizar, porque para mim ainda era um pouco distante isso. E aí a gente foi conversando, ele foi me mostrando pessoas que já viviam assim, foi me mostrando perfis, foi me mostrando vídeos, e acaba que o sonho dele se tornou o meu sonho também. E a gente foi bolando várias coisas juntos e acabamos entrando aí na estrada. É, como sempre, a gente tem muitas inspirações, né? A nossa primeira grande inspiração para esse estilo de vida foi o Romulo Emerela, do Traveling Share, depois o Vivendo o Mundo afora, do Norte ao Norte, todos os viajantes, Família X Primitiva, Família X. Então a gente foi se inspirando nisso e nos modelando para um dia, quem sabe, viver daquela forma. E estamos aí hoje, vivendo na estrada, né? Como nomad digitais. Três anos já, né? Três anos já. Hoje eu faço faculdade de designer. E eu trabalho com produção de cursos digitais, cursos online, marketing digital, coisas que a gente pode trabalhar de onde a gente quiser. Sim, a gente se reinventou para poder estar na estrada, e hoje a gente costuma falar que a gente é muito mais feliz do que antes e a gente não, de verdade, a gente não sabia muita coisa de marketing digital. A gente foi aprendendo ao longo desse caminho e a gente está muito feliz com tudo que a gente vem conquistando, com tudo que a gente vem fazendo até aqui. É, a gente vive hoje muito mais de acordo com o nosso propósito. A gente gosta muito, a gente se sente muito mais motivado ao acordar cedo e fazer o que a gente tem que fazer, mais do que antes. Sim. Quem de vocês dois ficou mais empolgado com essa ideia? Eu já falei que foi você. Como foi a adaptação do B? Bom, como foi a adaptação do B? Bom, no começo foi super legal, né? Sim. Eu confesso que eu, como mãe, estava muito receiosa, porque quando a gente tem um filho, o Bruno vai ter que entender isso, porque a gente conversava muito sobre isso. Eu queria me adaptar à rotina do Bernardo. Então, eu ficava com muito medo de não conseguir proporcionar para ele uma rotina igual a gente tinha em casa, e de fato não é igual, tá? Só que aí o Bruno me falou uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falou assim, olha, amor, não é a gente que tem que se adaptar à vida das crianças, é a criança que tem que se adaptar à nossa vida. Chegou por último, né? E aí, a gente foi com o B, a gente tinha, sim, a nossa rotina dentro do possível, né? Que era comer na hora certa, jantar na hora certa, botar para dormir à tarde, o básico a gente fazia, e o melhor de tudo, a gente pôde proporcionar para o B uma experiência que ele nunca vai esquecer na vida dele. Ele, na época que ele tinha quatro anos, ele já tinha entrado em três cavernas, rodado, hoje ele tem mais de 50 mil quilômetros rodados, né? Mais de 50 mil rodados, o quarto país além do Brasil que ele conhece. Sim, então... Com seis anos, né? Com seis anos. Então, a gente pôde proporcionar para ele uma vida muito melhor do que a gente imaginaria. E no início, ele ficou um pouco saudoso, assim, né? Com saudade dos meus pais, com saudade da casa, mas com o tempo ele foi se acostumando e hoje ele fala, quando é que a gente vai voltar a viajar? Quando é que a gente vai voltar a viajar? A gente criou para ele, a gente tenta dar para ele hoje o que eu acho que eu sonhava quando era criança, que era, pô, viver em barraca, conhecer a cachoeira, fazer trilha, né? Passar mais tempo com os pais, a gente está tendo muito tempo de qualidade com ele. Então, isso foi um impacto muito positivo na vida dele. E até quando perguntam a gente sobre vantagens e desvantagens, eu acho que a grande desvantagem é porque a gente convive um com o outro 24 horas por dia, não tem uma variação de pessoas. Então, tem vezes que a gente fica uma semana no camping, mas fica só mais nós, é cansativo tanto para ele quanto para a gente, às vezes, de ficar com os mesmos diálogos. A grande vantagem é a mesma coisa, porque a gente fica o tempo todo curtindo os melhores momentos. Então, ficar 24 horas por dia durante um ano juntos tem vantagens e desvantagens. Cansa um pouco, porque a Clara tem que dar aula para ele, a gente tem que colocar regras na vida dele e na nossa também, mas ao mesmo tempo, as coisas mais legais que acontecem, a gente está sempre compartilhando entre nós. Então, é muito legal. Sim. Quais benefícios acham que esse estilo de vida traz para nós? Quais benefícios esse estilo de vida traz para nós? Bom, primeiro, a gente vive com muito mais liberdade. A gente é muito menos escravo do relógio, a gente normalmente acorda a hora que a gente acha legal, a gente dorme a hora que a gente acha legal, a gente trabalha de onde a gente estiver, desde que tem um celular, um computador, uma internet, a gente faz o nosso trabalho. Então, a gente faz, eu acho que é aquele lance, né? A gente costuma viver onde as pessoas passam férias. A gente fica um tempo na praia, a gente fica um tempo na cachoeira. Então, é liberdade, é viver com propósito, é a gente ser o nosso próprio patrão, ser alguém pela nossa cabeça, é ter mais dias tranquilos. Eu acho que essa é a grande vantagem, né? Com certeza, é uma vantagem grandona. O que é necessário para se viver na estrada? O que é necessário para se viver na estrada? Olha, eu posso falar? Claro. Coragem. Coragem, saber que nem tudo serão flores o tempo todo. Sim, eu falo coragem porque as pessoas, elas têm uma... também, elas criam um ideal, né? De vida na estrada. Então, elas falam assim, vai ser tudo perfeito o tempo todo. Está viajando aí, então tá, a vida está ótima. Só que a gente tem que lembrar também que tem os contratempos, né? Então, é preciso ter coragem para você se adaptar a esses contratempos, não deixar isso te abater de uma forma significativa, vamos falar assim. E coragem para conhecer novos lugares, novas pessoas, novas culturas, porque isso foi o que nos motivou, né amor? Foi a coragem de sair, mesmo as pessoas falando que ia dar tudo errado, que a gente era maluco, que a gente não devia viver dessa forma. E a gente foi lá, saiu, tirou a nossa bundinha ali do sofá, saiu da zona de conforto. E hoje a gente tem uma das melhores experiências da nossa vida. É, para a gente maluco é quem não vive o que sonha, né? Então, a gente acha, não acha maluco. A gente acha que tem que ter coragem de viver a vida que você acha que merece. A gente achava que merecia, a gente acha que merece ainda viajar mais, conhecer línguas, conhecer pessoas, estar em contato com novas experiências, conhecer caverna, trilha, tantas outras coisas que o mundo oferece. Afinal de contas, o mundo é uma grande roda gigante, a gente tem que brincar nela, né? Eu acho que você viver na covardia de você sonhar em fazer algo e não realizar, seja morar na estrada, seja trabalhar com o que você gosta, seja se assumir com a sua própria personalidade, exige coragem, né? Então, que mais pessoas se encorajem, baseado na nossa história, de outros viajantes, porque realmente é uma vida muito legal. Não é à toa que o mundo das viagens é tão encantador, é tão fascinante, é tão sedutor para as pessoas. E foi para a gente, né? E hoje nós, família Nômade, além de estarmos aí vivendo, sempre viajando, morando no motorhome, estamos aqui nesse espaço que é o nosso coletivo Nômade Goiânia, que é um campo urbano, super bonito, para receber outros viajantes e ter outros contatos, outras experiências também. Então, se um dia passar por Goiânia, já temos um ponto de apoio, que é o coletivo Nômade, nosso campo urbano aqui da família Nômade em Goiânia, Goiás, capital do Cerrado. E, amor, vamos dar uma mensagem de incentivo para as pessoas que querem cair na estrada? Cara, acredite no seu sonho, acredite de verdade que uma grande jornada começa com o primeiro passo, então, primeiro acredite no que você quer, tire tempo para ter um silêncio intencional durante os seus dias, para você poder refletir sobre o que você quer, o que o seu coração pede, tá? Pense que se outras pessoas já realizaram algo que você quer realizar, com as mesmas condições que você tem, você também é capaz, tá? E não viva o sonho dos outros. Muitas vezes a família, os amigos, te fazem acreditar num sonho que é para você, que às vezes não é o seu. Então, viva o que está dentro do seu coração, acredite que é capaz, tá? Sim. Seja corajoso para tomar suas decisões, muitas vezes não é fácil, as pessoas vão querer te desencorajar, elas vão querer te botar ali na trilha de novo, na rodinha do rato, para você continuar fazendo o que você faz usualmente. Então, seja corajoso para você saber sair dessa roda e manter a cabeça firme. Isso, a gente tenta sempre inspirar outras pessoas, então, se você quer, de repente, acompanhar a nossa vida aí, nossas postagens, segue a gente no Instagram, que é arroba.familia.nomad, o nosso canal do YouTube, que é a Família Nomad, tá? Então, a gente vai ter o maior prazer de trocar essa ideia com você, de mostrar o nosso dia a dia, nossas experiências, nossas inspirações, fechou? É isso aí. Um beijo e até a próxima. Um abraço, a Família Nomad, para você. Tchau. Você viu que acendeu o flash? Não. O flash acendeu?